Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Acabamos de ver o vídeo do menininho que fica preso na porta de vidro e ele inventou a sirene, né Zoey? Zoey, feriado, hoje não teve aula, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o que agora? Vamos fazer o que? Quer dizer, você vai fazer, eu vou fritar. Ah Zoey! Fazer o que? Panqueca! Panqueca? Eba, eu quero panqueca. Cadê o papel que eu te dei, pô? Vem, 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 vem. Ah, vou fazer sozinho panqueca. Ai, tem que sortear! Sortear o que? Quantas panquecas você vai comer? Panqueca, tem que sortear panqueca. Oi gente, hoje a gente vai sortear quantas panquecas a gente vai comer. Vó, começa! Abre o papelzinho. E aí pessoal, estão gostando dos vídeos dos famosos artistas e blogueiros? Já deixe seu gostei e segue a gente para mais vídeos. Continue assistindo. E agora eu vou sortear. Meu Deus, já sei, a gente pode fazer panquequinhas pequenininhas. Não, peraí. Peraí, caiu. Dez panqueca! Dez panqueca! Dez panqueca! Dez panqueca! Hoje a gente vai fazer uma panqueca. Panquequinha. Maravilhosinha. Opa! Que bem certo! Muito bem! Pode botar aí, pode botar aí, pode botar aí. Aqui? É, pode botar. E aí pessoal, estão gostando dos vídeos? dos famosos artistas e blogueiros? Já deixe seu gostei e segue a gente para mais vídeos. Continue assistindo. Eu não vou pegar mistério a gato. Então vou pegar esse. A gente quebra um de cada vez exatamente para se precaver, né? Cuidado para não cair cá, fica dentro da panqueca. Sujei o meu dedo. Tem mais? Muito bem! Vai, joga aqui. Joga aqui. Três panquecas para mim. Vira, vira. Tirei. Lembra que há três panquecas para mim, né gente? São aqui ó. A gente vai fazer o panqueca. Estão feios. É, essas partes a gente tira. Tchururú! Ó, tira. Tirei cá. Boa. Isso, tudo bem. Pode jogar? Pode. Não, não bota na mesa não, filho. Tô tentando tirar o preto que tá aqui dentro. Não tem problema não. Ai meu Deus, que lambança. Eu vou pegar um guardanapo para você. Deca. Mas quem vai comer essa quem? Eu? Todo mundo, é. A gente vai bater tudo. É porque quanto mais pretinha a banana, mais docinha ela fica. Ó pai, mas você vai fazer waffles para mim, né? É, vai ser waffles. Vai ser aqui ó. E aí pessoal? Como vão mostrando os vídeos dos famosos artistas e blogueiros? Já deixe seu gostei e segue a gente para mais vídeos. Não, tá bem quentinho. Eu fiz uma gambiarra aqui, botei um potinho para não sujar tudo. E aí, pode fazer? Sim. Bem tico-tico, hein? Mas eu quero que faz três, tá bom? Tá. Eita, tá bem quente. Não pode botar muito, senão suja tudo em volta. Acho que eu botei muito. E não gostou lá. Tira a tomada. Por que você tirou da tomada? Senão fica muito quente. Não é feito para panqueca de proteína, com banana. É feito para panqueca normal. Eita, agora eu botei um pouco demais e fiz uma lambança. Mas foi por isso que eu coloquei em cima desse pote. Para a lambança ficar controlada. Minha panqueca, gente. Panqueca tripla. Ah, é o melhor pai. Pai, por que você não tira essa e coloca essa em cima da vez dessa para gravar? Tudo bem, vida real, né filha? Tudo bem. E aí pessoal, estão gostando dos vídeos dos famosos artistas e blogueiros? Já deixe seu gostei e segue a gente para mais vídeos. E agora? Ficou. 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 Nossa menininha. Eu coloquei bastante chocolate porque eu amo doce. Você vai comer proteína também, a panqueca já tem proteína. E também eu vou comer ovo Porque eu amo ovo Amo A panqueca linda da minha mão Primeira, vamos para a próxima Não pode, não pode nem gravar Duas panquecas Você já sorteou, pai Eu já comi uma, sobrou E aí, você não está comendo a sua também Não está comendo a sua, está comendo ovo Já comi uma, mas eu comi só a panqueca Na mão mesmo Para ficar bonito, coloca uma manteiga Aqui em cima Ah é, boa ideia Ela tem que ser dura Ah não, melhor molinha Ah não, pai, ela tem que ficar quadrada Assim dura Mestre Cuca mesmo, hein, apresentação total Eu preciso de uma manteiga Pode ir lá pegar, pode ir lá pegar Vou amassar ela Só um pouquinho assim, assim, assim Pera pai, ainda não está igual eles fazem Tá, tá muito bom Eu quero comer, tá? Tá, muito Obrigado, minha linda Linha, minha linda Minha mestre Cuca Oh filhinha Olha o que o papai está tomando Milk shake com picolé Com chocolate Vou te trazer aqui depois Para tomar um sorvete com o papai, tá bom? Se gostou do vídeo Deixe seu like E se inscreva no canal Um beijo E até o próximo vídeo Adiós